Música Galera, eu não tô muito legal não, eu tô cansado, eu tô sem comer direito, e os zumbis estão rindo cada vez mais rápido, eu tô ficando com sede também. Na cabeça eu percebi que eles explodem depois de um tempo, explode, desgraçado, eu vou ficar com sede, na cabeça, na cabeça, boa, explodiu, eu não tô legal galera, isso vai dar ruim, vem cá, eu preciso achar algum lugar pra me esconder, fazer qualquer coisa, e achar água potável. Ah, que saco, boa, a cabeça eles quase morrem, minha pressão tá caindo, eu tô mal, acabou minha água, que merda. Ai, ai, eu devia ter pego uma bosta de uma arma, mas não, aquele policial desgraçado, ai, deixa eu ver se eu consigo quebrar aqui, boa, aquele policial maldito, ele me deixou a sorte, ainda bem que eu fugi dele, ele era simplesmente um retardado. Ah, tem zumbi por aqui, tem zumbi por aqui, tem, desgraçado, a área aqui tá bem reduzida de zumbi, isso é ótimo. Ai, 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 ai você também toma essa? Ah, uma batata ótimo, já é alguma coisa. Ah, sai fora. Tô ficando cansado, véi. Na moral. Ah. Vou tentar achar um lugar pra descansar porque não tá fácil, véi. Talvez naquela igreja. É, naquela igreja talvez seja uma boa ideia. Ah. Ah. Eu tô mal. Ah. Merda, 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 merda. Morre. Morre. Ai, tá dando sede. Que merda. Ai, véi. Que que eu faço? Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Eu não tenho água. A tua visão já tá ficando turva. Quer saber? Eu vou ficar levado no chão e esperar a sorte. Talvez não tenha sido uma boidela afastada aqui. Policial. Ah. Já tô ficando sem. Ah. Merda. Que que eu faço? Ah. 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 O que? Tira. Ah. Ah. É o. Jack. Ele tem arma. Ah. Ah. Nã acredita. Doutor. Jack. Doutor? RÁLEL. Ah. Ah. Nela. Ah. 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 Tava me seguindo? É, digamos que sim Sabe Precisei investigar de perto a sua situação Posso entrar? Pode E aí, doutor? Quanto tempo, né? É, como vai o seu olho? Bem melhor desde aquele dia Ótimo Graças a você, né? Obviamente Que é a sua situação? Tá melhorando as coisas? Não muito Não muito Sério? Ó, que pena Pensei que você estaria bem melhor Com seus Novos amiguinhos Amigos Você por acaso viu Como é que é aquele policial Retardado da Starz? Eu vi que você tá Ou então você ficou com que tinha um jornalista Sensacionalista pra caramba Ali no Negacia Eu vi Alguém Correndo por aí E tudo mais Mas ele pareceu meio louco Mas aquele policial Andou coladinho Com você E eu quero saber Que raio Você tá Querendo com aquele cara? Nada Ele é só um retardado Que fez favor De ficar Enchendo a droga Da minha vida Porque convenientemente Depois de você ver um prisioneiro Você procurou logo um policial Pra quê? Olha Eu sei o que você tá pensando Mas Não é bem isso Ó Vou até levantar minhas mãos aqui Jack Honestamente Eu não tô de saco cheio Disso E eu também não tô do lado de ninguém Eu só quero sair dessa cidade Que pra nada É É Eu conheço esse olhar Cai É a mesma coisa Lembrou, é? Qual é o nome daquele seu amigo Colega Ou então aquele cara Que você não quer Nunca mais ver na tua vida Ah Sim Meu último alvo Mika Eu sei que você tá me ameaçando Mas Se você me deixar livre Eu posso te informar Pra onde ele foi Você Você sabe dele Eu sei Ele foi Pra uma outra direção E se você me deixar viver Eu Não briga comigo Eu tô falando sério Eu sei pra onde ele foi Que como eu vou saber Que você não tá falando isso Só pra tentar se sair Livre dessa Porque eu não tô nem aí Com seus negócios Com aquele cara Acha mesmo Que eu vou cair nessa Você tava agora há pouco Correndo aí De zumbi Sem rumo nenhum A sua única esperança Eu Aparece aqui Com nossa grande santidade Pra poder te salvar E agora você ficou a ideia De que você sabe Onde está o meu alvo Não me engane Ele tá com o jornalista Eu tô falando sério O jornalista É O pateta Daquele short ridículo É Como é possível É a cara dele mesmo Deixa aí Eu faço qualquer coisa Sério Só não me mata Eu tô cansado Qualquer coisa? Qualquer coisa É só pedir Tá bem Você me convenceu Tá com sede Por sinal Não muita Não muita Mas olha A água anda bem escassa Por aqui Vou te dar uma Pequena recompensa Tem uma arma Tem uma arma não Qual foi? É Agora vem a parte legal Você disse que faria Qualquer coisa por mim Não é? Pra sair vivo Ótimo Uma vida Por outra O que? Como assim? Você Meu amigo O médico Que salva vidas Está na hora De inverter o papel Você vai tirar Uma vida Ah 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 Quem? O Mika O Mika Se você sabe A direção dele Você vai me levar Pra lá E se tem um ideal Nós mataremos juntos Podemos compartilhar Essa parte Sabe? Mas eu quero Um Mika Morto Tá legal E você promete Que vai me deixar sair A liberdade Será toda sua Ah Tá Trato feito Eu acho que eu sei Pra onde eles foram Excelente Tá com condições de ir agora? Poder moer Uma noite é melhor Que eles não vão esperar A gente chegando É assim que eu posso Mas eu quero a munição Dessa arma Ah Sim Claro Eu me entregarei Quando chegar lá Quero ter certeza Que você não vai me apunhalar Pelas costas Tá Eu não consigo acreditar Que eu vou ter que matar alguém Mas nesse jogo A praticamente É que você Eles vieram por aqui Ah Ótimo Eu nem tenho certeza Ah Que merda Eu acho que eles foram Pra depois da ponte Pra lá Ah Maravilha Me dá a munição Não é tão longe Tem uma galera Atirando ali Troca Não tem um milharal Mas me dá a munição Precisa tomar cuidado Tá Não vejo por que não Toma Por enquanto Isso Depois eu leito um pouco mais Se precisar Cadê? Ué Você pegou de novo Nega Tá Toma aqui Só isso Depois eu entrego mais Agora vai na frente Vem pelo milharal Vamos fazer silêncio Tá Cuidado Vem, vem, vem Vem Eles viram a gente Acho que não Timo Vem devagar Ah Ah Eles viram a gente Merda Atira nele Derrubei dois Agora é sua vez Eles tão atirando em mim Que merda Não consigo ver Droga Eu acabo com isso então Pronto Matou Eles são desmaiados É melhor a gente sair de perto Antes que eles acabem acordando Tá Vamos rápido Cadê você? Eu tô no meio do milharal E você? Eu tô aqui na Na Numa Droga Um acordou Que droga Que droga Droga Eu tô indo adiante Bora Jack Eu vou errar de jeito Corre Merda 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 Não Droga 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 Não Não Isso não tava combinado Que droga Eu tô aqui Se acalma Deve estar regenerando Eu acho que eles foram pra Depois daquele viaduto Quem eram aqueles soldados? Por que atiraram na gente? Não sei Mas todo policial é merda Que nem aqueles Só chega Atira e não quer nem saber Merda Eu preciso de comida Eu preciso de comida Eu preciso de alguma coisa Senão eu não vou aguentar Eu vou morrer antes Volte aqui Eu tenho algumas coisas pra você Lidado Ele pode ter seguido a gente Toma um pouco de pão Você ainda tem água? Não Toma mais um aqui Mas vê se usa direito Melhorou? Sim Eu quase coloquei Cheia Ótimo Riga a cabeça E tenta ao máximo Parar com esse sangramento Vai atrair os Tá Que droga Tá Eu ainda não tenho certeza De onde eles foram Mas Vamos Eu sei que eles eram pra cá A gente tem que procurar Alguma coisa Aí o Jack Tá bom doutor Vamos nessa Será que você tem mais água aí? Tenho Mas tá quase acabando Vê se usa direito Eu não tenho culpa É A gente andou bastante mesmo Pensa Tá É pra essa direção mesmo É Maravilha A gente foi pro lado Eles foram pra outro A gente só não viu rastros deles ainda Se eles vieram pra cá Então vão dar de cara Com a colônia Colônia? É Tem sobreviventes aqui? Sim Vários sobreviventes Até conheci a maioria E eles estão armados? Sim Então espera Eu não posso simplesmente Entrar armado e Tentar matar o Mika Se ele estiver lá Relaxa Eu conheço a galera de lá Se o Mika aparecer lá E eles forem burro Eu não quero morrer Você não vai morrer Se eles deixarem o Mika vivo Eu vou garantir que todos eles morram Entendeu? Merda Eu espero que você esteja certo também Essa colônia tá longe? Onde é que tá? É logo ali na frente Tem umas casas aqui Ótimo Já estamos quase na porta Tá legal Então o plano vai ser a gente invadir de novo É Eu acho que a gente deve ter matado todo mundo do local E tipo assim Você viu nas estradas O exército tá impedindo todo mundo que passa Então A gente tem que passar a noite Eu não vou passar a cidade inteira de noite Com aquele linguarudo Então Cara eu vi Mas e se tiver mais gente? Você não entende? É uma colônia Mika Se tivesse mais gente Com certeza o pessoal já estaria aqui Olha o barulho que a gente fez Eu taquei uma granada Tá Fica tranquilo Para de ser metruso Tá Você pode estar certo Mas a gente tem que olhar todas as casas primeiro então É Você tem razão Pode ser que tenha alguém Meio que escondido né É Comece olhando por aí E eu vou ficar aqui no portão A gente reparou essa mesa aqui Tem uma sopa esquisita Parece ser uma sopa de carne Será que Loki Não encontra nessa sopa aí cara Fica de boa Eu to pensando que poderia ser aquela carne Será que você entende? É melhor não encostar nesse Mika? Foi mal O que que foi Mika? Loki Ai caralho Mika 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 Volta aqui Volta aqui vocês Ok Ai Mika O que foi que eu fiz? Mika você ta legal Eu não penso que isso ta acontecendo Mas eu to livre Eu to livre agora Será que aquele louco ta vindo atrás de mim? Continua Continua Agua 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 Não é ideal É o jeito Merda Eu não queria ter feito isso Eu to livre 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 Obrigado.